bom pessoal seguinte mais um vídeo aqui de pés 2021 mobile ok seguinte é hoje eu vou homenagem ao time da chupecoense aí ok que hoje dia 29 de novembro de 2020 domingo completam-se quatro anos daquele acidente aéreo trágico e terrível e triste ok é onde morreram jogadores morreram comissão técnica e até jornalista se eu não me engano então vou jogar com o time da chupecoense aqui em homenagem ok vamos lá caso saia um gol de chupecoense aqui mesmo nem não ser narrador eu vou narrar o gol ok é para que se inscreva aqui no canal ok ativo o primeiro sininho de notificações primeiro para você receber todas as notificações de tudo que eu postar e deixa o like compartilhe o vídeo ok vai ajudar bastante falou vamos lá vamos lá o maradona aqui em bom que eu até homenageia ele vai fazer aí mais uma vez vou jogar no super aço que é o modo mais difícil que tem para jogar no e no pés contra o manchester united aí equipe especial vai de verde e o outro vai de vermelho vamos lá vamos lá vamos lá na arena com o pão da sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol é sempre muito bom ter a sua companhia vamos lá se o jogo acompanhar o tempo hoje teremos uma belíssima partida certamente as torcidas já estão fazendo a festa e ponhando suas bandeiras cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória resta saber se as duas equipas e aí e aí então o contrato dele foi resolvido acertar uma renovação e aí e aí e aí e aí e aí o jogo para área e aí e aí o o o a a bola da o o a e mas o jogador do Nostro tirou, fez o corte, mata! Bom, é um nível muito freestyle, muito fácil, eles, Bruno Fernandes, Rashford, Bruno Fernandes, ganhou uma mentira de bola, foi boa, caprichou no passe, não dá pra dizer que ele teve azar, é, o que ele quis fazer do jogo, mas não consegue ficar o passe. Ih, o passe para o Lovandowski ali, aí o cliente. Bruno Fernandes, eles ficam muito atrás, falta criatividade para conseguir avançar, lançamento por entre a defesa, conseguiu a par o perigo. Se sai o gol no sangorás, cara. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né, mas agora pode ser xingado mesmo também. E aí ele pensou, vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr, vou pôr, Bruno Fernandes, o dia tem o Pelé aqui também, no pés, né. Chegou bem, recuperou a bola, a metida de bola, a metida de bola, Fred, que jogou um par de bola. no lugar do Fernando Alves e é isso cara vamos fazer uma mexida vamos fazer uma mudança uma substituição vai cavando o Fernando Alves e a bateria que ele quer que a marcha a marcha bola enfiada entre a marcação ninguém segura onde é que ele vai parar vai ficar cara a cara cara faltou finalizado vou lembrar que Rafa o A Preparou a batida Olha a Cavani Maradona botou pra correr Maradona Maradona vem lá de trás Lá de trás Ele vai avançando Ih rapaz Ele tem a chance Ele tem um ataque de verdade Travado Não podia fazer aquele golaço que ele fez Contra a Inglaterra em 1986 E o time perde a bola no ataque 0 a 0 Quase 90 minutos de bola rolando E nada de gol Foi muito difícil Até pela dificuldade O chico está cansado pra caramba Acho que ele tem um lateral esquerdo Mata É falta Não tem o que discutir E seis jogos seguidos E a bola chegou nele A tiliz Montez De Bruyne Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu errei, segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí, eu vou fazer o final do mesmo Benzema, abatida! Que beleza! Outro gol perdido, igual o atentor Tá pressionado, tá criando boas oportunidades O gol tá bem próximo, tá maduro Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa de quem não faz toma, quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não tá querendo aprender Derrei, 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 né? Aqui, papo Tentei ganhar isso, mas... Não, 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 não Ok Bom, isso aí, pessoal Ok Deixa o like aí, se inscreva E compartilhe aí o vídeo pra gerar aí Ok, vai ajudar bastante Valeu aí Até a próxima aí Ok Valeu Tchau 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 Tchau